O governo português está disponível para melhorar o modelo de subsídio de mobilidade, mas o líder parlamentar do PS na Assembleia da República diz que não há sistemas em aberto, isto é, haverá sempre um plafond financeiro. Carlos César adianta que ainda este mês a Assembleia da República vai ouvir os governos jornais sobre os atuais modelos de transporte aéreo. O modelo de apoio do Estado ao transporte aéreo entre Amadar e o continente foi tratado na reunião entre a direção da ACIF e a direção parlamentar do PS. Na Assembleia da República, o PS, o Bloco de Esquerda e o PSD têm iniciativas de revisão do subsídio de mobilidade e ainda este mês os governos das regiões autónomas serão ouvidos. Nesta primeira quinzena de maio, a Assembleia da República, no âmbito de uma comissão de que o Sr. Deputado Carlos Pereira Alianz coordena, ouvirá os governos regionais dos Açores e da Madeira sobre esse tema, um tema comum a ambas as regiões e será dessa ponderação que irá resultar a melhor solução. O líder parlamentar do PS lembra que o modelo da Madeira foi uma opção negociada pelo Governo Regional e que as deslocações dos madeirentes ao continente terão sempre um plafão financeiro do Estado. A Região Autónoma da Madeira fez a sua negociação com o Governo da República, tem o modelo que tem. Os Açores fizeram uma negociação com o Governo da República, aliás, do PSD e CDS. É considerado uma solução melhor, mas até nós negociarmos essa solução, o que eu ouvia, e já fui Presidente do Governo, é que esta solução era a melhor do mundo, é que tinha sido conseguida aqui. Mas não é a melhor do mundo. Os vistos e pelos preços que pagamos não é a melhor do mundo. Nós não podemos ter sistemas abertos em circunstância nenhuma, não é? Agora, o que eu acho importante é mobilizar as maiores energias possíveis e os maiores recursos possíveis do país para ajudar as regiões autónomas e para garantir que essa mobilidade se faça sem a penalização que ainda hoje acontece. A Direção Parlamentar do PS visitou a Freguesia do Monte, subiram no teleférico e estiveram no Largo das Babosas. As famílias que ficaram de fora do Sistema Nacional de Apoio à Recuperação das Casas, Carlos Pereira diz que sem a regulamentação desses casos, o dinheiro do Estado não chegará. Há, como é do conhecimento público, um conjunto de famílias que saem fora do Proabita. E, portanto, nós não podemos entregar meios financeiros sem um regulamento. E, portanto, o que é preciso é que o Governo Jornal regulamente para que o Governo da República transfira esse dinheiro para o Governo Jornal para, no quadro desse regulamento, poder pagar às famílias. E, portanto, como digo, esse é um aspecto indispensável para que o dinheiro seja entregue a essas mesmas famílias. O Presidente do Grupo Parlamentar do PS faz um balanço positivo desta visita de trabalho à Madeira, em que permite, diz, uma maior aproximação aos problemas regionais, por vezes pouco considerados na decisão do país. Legenda Adriana Zanotto